Fala gente, estou eu aqui, Pepe Figueiroz, usando pela primeira vez o Socialcam. Vamos brincar um pouquinho aqui, hoje trazendo para vocês, para a gente começar com o Socialcam, um pequeno tutorial de um software online que eu encontrei, que é esse aqui, Print Scram. Muito interessante, a galera que gosta de brincar com o Socialcam, com o Instagram e muitas coisas, esse Print Scram aqui é bem interessante. É o seguinte, você pode criar uns cubos com as suas fotos do Instagram, muito interessante, você pode criar um banner, várias coisas interessantes. Então eu vou estar mostrando para vocês, deixa eu botar aqui, ver se consigo focar aqui pertinho, deixa eu ver se consigo aí, Print Scram.com, Print Scram.com é o site. Está bem interessante, vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz. Ele tem alguns layouts já, então você ali pode, vamos tentar focar aqui, que essa câmera do iPhone é fogo. Está vendo, temos tamanho A4, A3, Big Poster, a gente tem Fotocube que é bem interessante, esse que eu fiz. E tem um Stickers, Stickers é legal que é tipo para você colar, é bem interessante com vários tamanhos. Está vendo aqui, os Stickers são bem interessantes, isso aqui é o Fotocube, deixa eu ver se eu consigo focar, que não está focando direito. Mas aí vou mostrar para vocês como é que faz, é rapidinho, então você já sabe qual é o canal. Você vai conectar aqui com o teu Instagram, enfim, clica ali, ele vai conectar, no meu caso já tinha colocado senha, tudo, então já conectou. Então está lá, Welcome Back PPFigueroa, e a partir desse momento eu posso escolher qual o template que eu quero usar. Vou estar te mostrando aqui o Cubo, que foi o que eu gostei, achei bem interessante. Aqui você coloca o nome, vou botar aqui de Tutor, de Tutorial, dar o Start aqui e pronto. Aqui ele já tem, já ele cria o molde para esse teu cubo e aqui as fotos. Aqui a parte desse momento é super simples, que é só você carregar a foto e ir colocando em cada parte aqui do cubo. Então você vai, você pode trocar, você pode enfim, estou botando aqui aleatoriamente umas da família, umas de casamento, enfim. Deixa eu botar aqui, isso aí na verdade ele pega todas as fotos do Instagram que você tiver. A partir desse momento ele já está pronto, então você vem aqui nesse cantinho direito e dá Create. Ele vai criar esse cubo que você acabou de fazer, na verdade ele vai criar um PDF para você poder baixar. Deixa eu clicar aqui que eu acho que não fosse, mas minha internet está um pouco lenta. Enfim, ele vai criar um PDF para você dar download. Está vendo? Então ele criou aqui já com as marcações para você reportar, para você criar o cubo. Aqui está o fotocube meu, a data que foi criada, se eu quero dar um share com o Twitter ou com o Facebook. E aqui eu dou o download, você clica e ele vai dar download para a tua máquina no PDF e a partir desse momento você pode imprimir na sua impressora. Para você ver como é que ficou, eu tenho um aqui prontinho. Deixa eu mostrar para vocês, esse aí é um cubinho que eu fiz. Bem interessante, várias fotinhos aí da Gabi. E aí é o final desse tutorial, bem interessante. Você criar cubinhos aí, criam vários aí, coloca em cima da sua mesa. Eu acho que é uma diversão bem interessante para você que tem o Instagram aí e quer fazer algumas impressões aí com as tuas fotinhos. Não ficar somente online, tá gente? Fui então esse meu primeiro videozinho aqui no Socialcam. Prazer imenso ter a rapaziada aí assistindo e na próxima aí eu venho com outras novidades. Fui, tchau tchau gente!